E começa agora mais uma edição do seu TV Cidade, a nossa revista eletrônica com informações, análise dos fatos e prestação de serviços. Bem, hoje eu trouxe aqui um convidado, nós já o recebemos em uma outra oportunidade, mas é um moço extremamente dedicado ao Legislativo Guarulhense. Eu me refiro ao vereador Laércio Santos, doutor Laércio Zé, que está aqui ao meu lado, porque ele é advogado. Eu tenho uma satisfação recebê-lo aqui, Laércio? A satisfação é sempre minha, Martinho, de, tendo oportunidade, estar aqui para a gente discutir alguns assuntos de interesse da nossa cidade. Bem, se você me permite, vou chamá-lo simplesmente de Laércio Zé, doutor e advogado. Como eu também, mas ele é um homem público, que aliás é a primeira experiência no Legislativo, essa, né? Sim, sim. E o seu partido é o PMN, Partido da Mobilização Nacional? Sim, no Partido 33, o PMN, eu represento a legislação, o partido na cidade enquanto vereador. Beleza. Vereador, você é casado, tem quantos filhos? Graças a Deus, sou casado, casado há 15 anos, tenho três filhos, um de 12 anos e um casal, gêmeos no caso, de 8 anos. Opa, que beleza. E há pouco a gente conversava aqui nos bastidores, parece que o do meio deve seguir a carreira de advogado também. Leva jeito. Pelo andar da fala, das dúvidas suscitadas, eu acredito que vá seguir o caminho. Se não for assim, é procurar direcionar pelo que ele mais gostar, né? Nada de induzir, fazer algo que eles vão gostar. Mas, Laércio, você é o único vereador pela sigla PMN. O que o levou a se candidatar a vereador em Guarulhos? Martinho, eu me candidatei a vereador, eu atraído na sequência da nossa advocacia, né? Na busca de solução dos assuntos de terceiro, querer ajudar, aí eu acabei buscando a legislatura para, junto com o meu conhecimento enquanto advogado, poder ajudar a cidade, discutir os problemas da nossa cidade. Então, a gente tem buscado estar na Câmara Municipal e eu acho que eu tenho sentido satisfeito e enquanto vereador, mas na busca dos problemas é uma luta sempre constante para que a gente atinja a solução dos problemas da cidade. E que não são poucos, né? Porque é incrível como um município como Guarulhos, que tem 340 quilômetros quadrados de superfície, perto aí de 1 milhão e 400 mil habitantes, né? E com um orçamento portentoso da ordem aí de 4 bilhões de reais todo ano, se bem que esse ano aqui é um pouquinho mais baixo do que o ano passado, devido à crise da desindustrialização, da queda de receita, né? Em virtude da queda da atividade produtiva. Mas, de qualquer maneira, é um município rico em termos de orçamento, né? E, no entanto, a gente abriga em Guarulhos graves contradições sociais, né? Muita miséria, muita pobreza, tanto é que o número de cadastrados no Bolsa Família já está mais de 40 mil, 50 mil famílias aí cadastradas no programa Bolsa Família, né? Só por isso já dá para ter uma ideia, então, das grandes contradições sociais. Quer dizer, essa vontade de servir, essa vocação de servir o atraiu, então, para a vida pública. Sim, foi esse o propósito, por conta de que você vê, você enxerga muitas situações onde problemas não são resolvidos, situações que o seu impulso ali, você se vê em condição de poder cobrar algo, de propor alguma mudança. De dar uma contribuição, né? De dar uma contribuição e não simplesmente só ficar cobrando de alguém. Só criticando, né? Olha isso, se lamentando e tal. Então, eu acho que é por aí a gente cobrar, ser cobrado da população, a população cobrar-nos a resposta e a gente, enquanto interlocutor, representando a população, cobrar do nosso prefeito, dos nossos secretários, as coisas boas que a cidade merece, porque, como você muito bem disse, a cidade é muito grande, cresceu de forma, vamos dizer, desordenada. E para corrigir isso, não é em pouco tempo. A gente já avançou bastante, melhorou bastante nesses últimos 15 anos, vamos dizer assim, mas temos muito ainda por avançar, cobrar, propor. É o nosso propósito. Que bom. Eu sei que está ainda nas comissões. É para falar em comissão, a sua participação na Comissão de Constituição e Justiça, é isso? O nome é? Ou qual é o nome da comissão? É, a comissão agora chama-se, era antes, era Redação, Comissão de Constituição e Justiça e Redação, agora não, agora foi alterada, é Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça. Isso, isso. Foi suprimida a palavra Redação. Exatamente. Ok, então eu não errei. Não errei. E essa é uma comissão importante, porque todos os projetos têm que passar necessariamente por essa comissão. Aí todos. Outras comissões, por exemplo, Transporte, só como for um assunto relativo a transporte, que vai lá, a mandada de Constituição e Justiça, todos os projetos têm que passar lá. E são muitos projetos que são produzidos pela Câmara, vereador? Entre os projetos que são produzidos pela direção da casa, pelos vereadores, encaminhados pelo nosso prefeito, nós temos aí hoje em torno de quase 500 projetos de lei para serem analisados. Muitos que comportam esclarecimento, alguns que nós vamos dar parecer muito rápido, de outros que vai ser questionado alguma dúvida e tal. E aí esses projetos, depois que o parecer da comissão é aprovado, vai passar para outras comissões, se for assunto voltado ao transporte, para a educação, essas comissões apropriadas do transporte ou da educação, e na sequência poderá ser votado para virar lei ou não. Então, é um trabalho muito extenso que nós temos enquanto membro dessa comissão, agora por esses dois anos que nós temos pela frente. Ou seja, muito trabalho pela frente, os demais integrantes, o Eduardo Barreto, é isso? Eduardo Barreto está na condição de presidente, eu como secretário e o colega americano como membro. Perfeito. Olha os três, muito trabalho aí pela frente. Bem, eu também soube que na Câmara Municipal tem aí cerca de 500 projetos em condições de votação e que não foram pautados ainda. Mas isso a gente vai verificar quando voltarmos desse breve intervalo. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrilúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores, tem calcone e tem a novidade, pizzas e esfirras doces. Rodrilúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopouva. Venha se deliciar você também. Lions Club, Guarulhos Centro, convida. Para a 23ª Festa do Galento Beneficente em prol das obras existenciais do clube. Dia 1º de março de 2015, domingo, a partir das 12 horas. Local, Associação dos Leões de Guarulhos, o Alaio 108 Vila Rio de Janeiro. Participe e leve a família. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma, tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta com o TV Cidade e eu conversando aqui com o vereador Laércio Santos, que é advogado, primeira legislatura, o partido dele é o PMN, partido da Mobilização Nacional. E eu dizia no bloco anterior, doutor, eu fiquei sabendo que tem aí cerca de 500 projetos que já tramitaram pelas comissões e estariam em condições de ir a plenário para votação. Agora, esse acúmulo de trabalho, a gente sabe que, por exemplo, os projetos do Executivo demandam, às vezes, discussões, debates, audiências públicas que precisam ser programadas e isso dá um volume de trabalho bastante grande. Mas seria desejável um pouquinho mais de agilidade, não é, não? Muitos projetos, Martinho, são projetos que demandam estudo técnico. Às vezes, nós somos obrigados a pedir informação a algum órgão de classe, o CREA. Então, não é um simples parecer jurídico. Então, acaba se alargando aí por alguns meses o parecer nosso, que tem que ser um parecer à altura, para que possa orientar os demais vereadores na votação favorável ou não a este projeto. Então, não é simplesmente estar de acordo ou desacordo e sem dar os porquês. E, além dessa comissão que é a principal, passa aí depois por uma comissão técnica do trânsito, da saúde, da educação, dependendo do tema. E aí, realmente, o trâmite acaba levando em torno de um ano para depois o projeto eventualmente puder vir à lei. Quando se trata de projeto que vem da Prefeitura, às vezes o projeto depende de alguma urgência e a lei, a nossa lei orgânica, permite ao prefeito pedir urgência nesse projeto. E aí, a Câmara tem que dar o devido tratamento de forma diferenciada. Quase todos vêm com essa tarja de urgência. Quase todos. Alguns não são realmente urgentes, a gente sabe. Mas o prefeito tem a prerrogativa de pedir urgência. E aí, a Câmara tem que dar um tratamento diferenciado e submeter à votação. Então, a lei orgânica do município tem que imprimir. Sim, sim. Bem, Laércio, as atribuições de um vereador são basicamente duas. Legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Guarulhos, a gente está enfrentando alguns problemas. A gente sabe que a Prefeitura hoje está sem a certidão negativa de débito, junto à Previdência, junto à Receita, o que significa que ela não está recolhendo os valores previdenciários do seu RH. É uma situação que, de vez em quando, acontece. Ao longo dessas últimas gestões, tem acontecido, tem problema de caixa, até porque a Prefeitura vive do quê? Vive da arrecadação tributária. E a arrecadação tributária é instável também. É oscilante. Oscilante. Quando ela oscila para baixo, é preferível pagar o salário do funcionário do que recolher e ele ficar sem receber também. Claro. Então, são situações que depois se corrigem ao longo do tempo. Mas, antes de ouvir, que áreas que precisariam, que os vereadores teriam que ficar mais de ouro, acompanhar mais de perto as execuções orçamentárias, as ações do Executivo? Eu diria que uma ou duas áreas que eu entendo como problemática na cidade é a área do trânsito e transporte. Apesar dos diversos convênios que foram assinados pelo governo federal, a nível de repasse, nós não estamos vendo o encaminhamento da forma que gostaria com relação à execução do orçamento, especificamente, vou dar de um exemplo aqui, o viaduto de bom sucesso. O nosso secretário, quando em reunião entre 2013 e início de 2014, disse que nos 18 meses a obra estaria concluída. A obra ainda está embrionária, está começando. Está parada. Eu não acredito que nesse curso de dois anos essa obra realmente vá ser concluída. Então, nós precisamos ficar de olho nessa, como outras obras voltadas para o trânsito na cidade. A Secretaria de Transporte e Trânsito, muitas das pessoas podem imaginar, ela tem atribuição só do trânsito. Aqui em Guarulhos, não. Ela tem atribuição de coordenar a execução das obras de mobilidade na cidade. Então, nós temos que ficar de olho nessa secretaria com relação à execução do orçamento. A saúde também é uma outra pasta muito problemática, muito importante, tem um orçamento muito grande e nós temos problemas de diversas naturezas, falta de médico, falta de medicamento. Então, nós, enquanto vereadores, a população trazendo o problema para nós, ela tem que nos ajudar. Temos que cobrar do nosso secretário, que é o vice-prefeito, alguma melhoria para que a população seja atendida de forma mais digna. Vereador, a propósito, essa questão da mobilidade urbana, nós temos um parque empresarial em Guarulhos bastante sólido, amplo, mas que enfrenta problemas também. Não só da macroeconomia, todos enfrentamos as pessoas comuns também, aumento de taxa de juros, aumento de tributos e por aí vai, tarifas de energia elétrica, tarifa disso, tarifa daquilo, passagem de ônibus, mas isso a população inteira. Mas ontem, estando presente numa reunião da Associação dos Empresários de Cumbica, uma das queixas era essa questão da mobilidade urbana, para facilitar a vida dos empregados das empresas e facilitar, além da segurança pública também e das transportadoras, do transporte de mercadorias. Então, essa questão do trevo de bom sucesso, que é uma questão que o prefeito Almeida propalou por inúmeras oportunidades, quase que uma menina dos olhos. Hoje a gente vai lá no auditório do Paço Municipal, tem um painel enorme, com uma foto de como ficará o trevo depois de pronto. Houve um filme que foi exibido aí nesses últimos três anos, dois, três anos, e até agora as obras, o máximo que se viu foi uma plaquinha, medidas tímidas, e recentemente houve a rescisão de contrato com as duas empreiteiras, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, que se incumbiriam das obras. Uma outra queixa, que ontem foi bem clara, porque as obras não andam, mas o número de radares tem aumentado para multar as pessoas. E lá em Cumbica, na Avenida Santos Dumont, que é uma avenida que corta a cidade de satélite industrial de Cumbica, e por ali passa um transporte de carga intenso. Então, quem está trafegando atrás de uma carreta que é imensa, quando abre o sinal, às vezes lentamente, não dá para alguém do automóvel perceber que fechou o semáforo, que você está atrás da carreta, você não vê. E ali todo mundo é multado, é uma queixa generalizada dos empresários, além dos buracos também que tem na região, muito buraco. Então, nós temos vias horrorosas, quase intransitáveis, cheias de buracos, obras importantes na área da mobilidade urbana, como lá o Trevo de Bom Sucesso e outras mais, há vários outros acessos, e no entanto o número de radares para multar os motoristas se multiplica, o que fenômeno interessante, vereador? A cidade, ela se tornou um canteiro em todos os cantos, com a rua mais, o trânsito mais baixo que a gente imagina, está lá um radar, quando não, um radar móvel, temos que ficar atentos que eu já vi na cidade radar móvel. E nós temos cobrado providência, o encaminhamento dessa arrecadação ao bem do trânsito da cidade, nós não temos visto isso. E o secretário Atílio, o que ele diz sobre isso? Porque ele tem sido muito questionado, o secretário Atílio, acho que inclusive na Câmara Municipal também, né? Tem bastante sido questionado, terei uma oportunidade de reunião com ele essa semana, e eu vou buscar mais informação. A crítica é generalizada, infelizmente a gente pede melhorias quando nós estamos procurados, diversos pontos da cidade, problema de sinalização dessa natureza, e a gente não vê tudo, a resposta é, nós estamos cuidando de uma grande obra na cidade, que é a mobilidade urbana, mas não passa só pela mobilidade, nós temos diversas situações, para desafogar o trânsito, mas está pecando muito. Às vezes as medidas simples não são tomadas, e o que é isso? Na sua opinião, o Almeida deveria rever a sua equipe de governo, mexendo algumas peças, buscando uma agilidade melhor, ou está tudo bom assim? Não, não, eu diria que ele precisaria rever o quebra-cabeça dele, ou se não dessa forma, pelo menos nós precisaríamos empenhar uma fiscalização maior em cima das secretarias, porque a reclamação, a cobrança nossa é muito grande, e a execução dessas pretensões não ocorre, e muitas das vezes não comporta muito recurso, é algo que poderia, dentro da boa vontade do executivo, resolver muitas das ações que a cidade precisa. Bom, tem um assunto importante, que a gente vai tratar no próximo bloco, que a gente vai fazer agora um brevíssimo intervalo, mas que é a questão da água. Você, amigo, você, amiga, pode ficar sem água nenhuma, que o SAI distribui a qualquer momento. O assunto é sério, hein? Até já. Boticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Neste mês, o restaurante Adega Boticelli tem uma promoção imperdível para os jantares de terça a quinta-feira, válido para duas pessoas. O chefe Caio criou um saboroso cardápio, a entrada. Salada juliana com folhas verdes lascas de parmesão, palmito e tomate cereja. Prato principal, pódio ao molho de laranja, batatas rústicas e legumes salteados na manteiga. Mais duas taças de vinho branco da casa. Boticelli. Em breve, TV Cidade Especial Guarulhos Mais. Mais informações, análise dos fatos, entretenimentos, utilidade pública e muito mais para você. Com Sandra Matos. E prestigiem a programação aqui da TV Guarulhos. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia. Assistência técnica contínua. Serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar. 2412 7630. Bem, estamos de volta com TV Cidade. Eu batendo esse papo gostoso aqui com o vereador Laércio Sandes. E, como eu anunciei no bloco anterior, vamos tratar do assunto da crise hídrica, que é um que nos preocupa a todos. A crise hídrica se abateu aqui em boa parte do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma boa parte de Minas Gerais e também até no centro-oeste, até em Goiás também, há problemas. Embora tenha rios volumosos, por incrível que pareça, se enfrenta a problemas também. E no nordeste, a seca se acentua. Agora, aqui em São Paulo, a situação está dramática, especialmente pelas pessoas que recebem o abastecimento do sistema Cantareira, que está aí em níveis críticos. Tem aumentado um pouquinho, mas muito pouco, em relação a essas últimas chuvas, né? Mas que são extremamente insuficientes e preocupantes. Doutor Laércio Sandes. Crise hídrica, tem aí, há muitos questionamentos. O governador deveria ter promovido obras de prevenção. No entanto, há cerca de uns seis ou sete anos, tivemos enchentes aqui em Atibá, em Mariporã, por excesso de chuvas. O fato é que o clima, do ponto de vista geofísico, o clima tem se alterado bastante, né? Tem ano que chove muito, causa enchentes dramáticas. Noutros, essa seca agora, o ano passado e este ano agora, com seca pronunciada, e nós todos sofrendo tudo isso. Acredito que vocês recebam muitas reclamações por parte da população, né? Sim, a gente recebe muito questionamento, como que vai ficar. Todos nós gostaríamos dessa resposta, mas nós não temos essa resposta como merecia. Sem dúvida, a gente enxerga aí que, eu enxergo que houve uma falha do governo do Estado, não só do governo, como a Agência Nacional de Água, né? Mas o problema não se limita só a governo. Eu acho que passa pelos prefeitos e um pouco mais de educação com relação ao consumo racional da água, né? Infelizmente, é um problema sério e se tivéssemos tido as obras necessárias, acredito que teria uma atenuação do problema, mas não uma eliminação. Haja vista, como você muito bem disse, a questão já assola todo o sudeste e centro-oeste. Então, é um problema climático sério que eu acho que essa geração do sudeste nunca passou. E Deus queira que a gente venha ter a bênção de passar por uma solução tão imediata que a gente deseja. Bem, eu estou aqui com o jornal Fulha Metropolitana e que traz aqui como manchete o seguinte, olha, Sabesp acusa Guarulhos de calote e vai à justiça, né? Sabesp acusa Guarulhos de calote e vai à justiça. Essa é a manchete do jornal Fulha Metropolitana de hoje. E aqui tem uma matéria com o advogado da Sabesp, né? A Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, né? Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que fornece 87% da água que Guarulhos consome. O SAAI, que é a nossa autarquia de água, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, né? Ele adquire da Sabesp essa água e revende essa água para a população de Guarulhos. Claro que é o valor mais caro. Ele compra no atacado e vende no varejo, um valor superior para poder manter as suas atividades de manutenção e tal, né? Além de cobrar 100% sobre o seu consumo de água a título de esgoto, de coleta de esgoto. Um esgoto que até pouco tempo atrás não era tratado. Hoje estima-se que 35%. Eu duvido que seja isso, porque o que nós temos é uma capacidade de tratamento de esgoto, né? Aliás, a gente já fez matérias aqui com as três estações de tratamento de esgoto. E sempre parabenizei o prefeito Almeida que ele teve a coragem de entrar nessa área de saneamento básico, né? Porque todos os prefeitos anteriores, nesses quase 454 anos de história de Guarulhos, se omitiram. Se omitiram, né? Não fizeram absolutamente nada. Mas o que... Por que que está dando calote aqui? É que o advogado da Sabesp diz que o SAAI não paga 140 milhões de reais. É o que diz aqui, olha, 140 milhões... Aqui, olha, Departamento Jurídico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo diz que estuda medidas judiciais para cobrar da cidade de Guarulhos uma dívida de aproximadamente 140 milhões de reais, né? E a prefeitura não respondeu. A reportagem da Folha até procurou, mas a prefeitura não respondeu. E essa dívida é desde março. Mas eu fiquei sabendo que essa dívida parece que é um pouco maior ainda. 140 milhões é muito dinheiro, né? E vai completar um ano agora que a prefeitura não paga a Sabesp. Mas acho que tem uma dívida antiga também rolando por aí, doutor. Essa notícia que foi colocada no jornal de hoje, pelo que eu estou vendo, Martinho, era diferente de uma outra dívida do SAAI. O SAAI tem uma outra dívida com a Sabesp. O SAAI tem uma outra dívida. Tem uma outra dívida superior a um bilhão de reais. Um bilhão de reais? É uma dívida que tem mais de 10 anos, são questionamentos, houve composição nessa dívida, o SAAI não pagou, um embrólio jurídico tremendo. Eu tive acesso ao processo administrativo dessa questão e o SAAI buscou todas as alternativas jurídicas, buscou a contratação de um escritório de advocacia especializado para tratar do tema nos tribunais em Brasília, mas me parece que não obteve sucesso e vai ter realmente que pagar. Essa aqui é diferente. Essa daqui eu acredito que é compra de água recente que não foi paga. É, de março do ano passado até o presente. Ou seja, em março agora, mês que vem, vai completar um ano que o SAAI não paga um centavo para a Sabesp. E aí a gente tem que dizer o seguinte, para onde vai esse dinheiro? Se não paga a Sabesp, eu desconfio que vai para os cofres da prefeitura para cobrir rombos nos cofres municipais. Esse é um assunto que os vereadores podiam ficar de olho. É, eu vou fazer um questionamento. Não sabemos se foi para o cofre do município, de repente se foi para pagar as estações de tratamento, porque foi um investimento muito alto. Mas é verbo do PAC. É, né? Mas tem a contrapartida que o governo tem que entrar. Então a gente tem que fazer o questionamento ao governo, ou fazer um requerimento para saber o que realmente é essa dívida. Com certeza não é relativo àquela dívida que já se tanto falou na cidade de um bilhão e pouco de reais. A gente só espera então que a Sabesp não corte a água para Guarulhos, porque tecnicamente até poderiam fazer, mas seria um desastre. Tecnicamente sim, mas na prática isso com certeza não ocorrerá. Não deve acontecer. Que boa, boa notícia. Bem, chegamos ao final desse papo gostoso aqui. Olha, assuntos importantes que um vereador tem que tratar na Câmara Municipal em favor da população. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo cargo de primeiro vice-presidente da mesa, o presidente é o professor Jesus, foram eleitos agora recentemente para essa segunda parte da legislatura. Sucesso em sua nova função. Obrigado, Martinho. Eu que agradeço pela oportunidade de voltar aqui para bater um papo. Ok, é o TV Cidade. Gente, a gente volta amanhã se Deus quiser. E olha, fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti